Movidos pela ferocidade do desejo de ter, os europeus tornaram-se algozes do povo africano, transformando-os em empresa, em mercadorias, através do uso da força, do sequestro, da desorganização das famílias e da mistura das tribos que falavam diferentes dialetos. Os navios que transportavam africanos até o Brasil eram chamados de negreiros ou tumbeiros, porque grande parte dos negros vinha de amontoados nos porões e morria durante a viagem. De suas terras e famílias foram arrancados, em porões foram jogados e ao mar foram lançados, e feito ratos e baratas foram alimentados, na bagagem, lembranças de um tempo que não volta mais. Nos porões onde ficavam, não havia a mínima preocupação com a higiene, não existiam banheiros. As fezes e a urina dos cativos eram feitas no mesmo local onde estavam acorrentados. Isso causava um enorme fedor, enfermidades pelo contato com os excrementos ou com animais que por além circulavam. Os cativos que resistiam a essa travessia infernal chegavam aqui escoardos ou doentes, e os que conseguiam completar a viagem não encontravam a realidade melhor. Nos porões de um monte de ferros, nos porões do estalar do açoite. Dos porões para o mercado, no mercado artigos banais. Desde 1850, mais de 11 milhões de escravos africanos entraram no Brasil. De cabelos raspados, velhos, jovens, mulheres e crianças eram avaliados pela clientela que apalpava dentes, membros e troncos. E pelados, sentados no chão, observando curiosos os transeuntes. Poucos se diferenciam aparentemente dos macacos. Do mercado para o canavial, do mercado para o cafezal. Poucos se diferenciam aparentemente dos carvalhos. Poucos se Rosenrocrativam. No seu terreiro, lá cantar o dinheiro, trancor de lamentação O sofrimento que passava na senzala, como trabalhava o negro no tempo da escravidão Oi, nego, pego bala de café, oi, nego, levo filho e a mulher Chico escutava o som do seu berimbau, cada cana que caía tem tronco carnavial Calça rasgada, sofrimento o dia inteiro, tratando como animal, dentro do navio negrino Oi, nego, pego bala de café, oi, nego, levo filho e a mulher Oi, nego, pego bala de café, oi, nego, levo filho e a mulher Cansado, o negro resiste e como resultado, uma surra de chicote Com as costas sem pele, humilhado no tronco, no pelourinho, salpura em suas feridas Logo, o negro descorre os seus únicos direitos, comida, vestes e castigos corporais Mas a vontade de resistir e o desejo de liberdade não se esgotam O negro transfigura a dança em luta e a luta em arte para assim sobreviver na capoeira Lá na úmida senzala, sentado junto ao braseiro no chão Em todo o escravo, seu canto de lamentação Espera a chegada de um momento propício a uma tentativa de fuga para um quilombo Roga a seus orixás e fé que a liberdade não tarde mais Roga a seus orixás e fé que a liberdade não se esclarece Lei Áurea, Lei 3.353, de 13 de maio de 1888 Declara extinta a escravidão no Brasil A princesa imperial, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II Faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou E ela sancionou a lei seguinte Artigo 1º É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da referida lei pertencer Que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como o never se contei Agora é outra história Faça a sua parte A liberdade tem que ser pra valer A liberdade tem que ser pra valer Música 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 Música